Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e buscamos a Tua ajuda para enfrentarmos de pé todas as lutas e provações desse dia. Pai querido, nós te pedimos para ser o nosso refúgio e fortaleza, a ajuda nas nossas horas de angústia e o livramento de toda a obra do mal. Cuida da nossa vida, Senhor, cuida da nossa família e de todos os nossos sonhos e projetos. Cuida do nosso lar, meu Pai, e traga a Tua unção de poder. Seja o nosso abrigo e fortaleza, seja o nosso porto seguro para onde nós sempre voltamos. Seja a nossa luz, meu Pai, e afasta toda a escuridão do caminho. Pai querido, mostra a Tua infinita bondade e misericórdia para nós. Sacie a nossa sede do Teu conhecimento. Preenche-nos com a Tua sabedoria e nos enriquece com as Tuas verdades. Tira, Senhor, todo o nosso medo e a nossa falta de fé e coloque em nós a certeza de que o Senhor nunca vai nos abandonar. Concede-nos a Tua luz para que tudo mal se afaste de nós e para que todas as trevas partam agora em retirada da nossa vida. Acende-nos, meu Pai, o fogo sagrado do Teu Espírito Santo e nos preenche com a Tua paz. Somos gratos, Senhor, por que está do nosso lado e pela Tua mão que nos conduz e nos protege de todo o mal. Que a cada dia o nosso relacionamento se aprofunde mais para podermos aprender com os Teus ensinamentos. Guardamos em nós, meu Deus, a cada dia um pouco mais de Ti e em todo o nosso momento de oração vamos nos sentindo completamente preenchidos da Tua gloriosa presença. Seja o nosso advogado fiel e o nosso bom conselheiro para tomarmos as melhores decisões. Seja o nosso amigo e o nosso consolador, aquele que nos fortalece e nos conforta nos momentos difíceis. Seja a chama sagrada do Espírito Santo, que brilhe em nosso peito e acende o Teu poder dentro de nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos que nos abençoe com tudo aquilo que necessitamos. Vem, Senhor, e derrama sobre nós as Tuas infinitas dádivas de amor e de paz. Sacia a nossa sede de Ti, meu Deus, e nos purifica em Teus rios de águas profundas. Abastece-nos com a Tua sabedoria, fortalece os nossos planos e realiza todos os nossos projetos. Abra todas as portas da nossa vida e traga o sucesso para o nosso trabalho. Traga o emprego, Pai, de carteira assinada. Traga provisão para a nossa casa e todas as oportunidades de crescer e prosperar. Somos gratos, meu Pai, por cada bênção recebida e por todas que ainda virão. Desejamos ter a Tua presença nesse dia, para que todas as Tuas promessas se cumpram em nós. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 46, e diz assim. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na diversidade. Por isso, não temiremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Embora estrundem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus, nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor. Seus feitos estarecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que abençoe esse dia e nos fortaleça para vencermos todas as lutas e batalhas. Que toda a força do inimigo caia por terra agora com a força da Tua Palavra. E que toda a obra maligna se afaste de nós. Que Teu Espírito Santo nos direcione para os Teus bons caminhos. Que a Tua luz nos proteja e que Teu escudo nos guarde de dia e de noite. Que o Teu poder, Pai, destrua todas as setas malignas lançadas contra nós. Para que possamos glorificar e exaltar o Teu santo nome sobre toda a terra. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, tocarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por trazer o Teu refúgio para os momentos de tribulação. Sabemos, Pai, que somos pecadores e clamamos pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia em nossas vidas. Desejamos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos direcione para andarmos somente pela Tua luz. e afastar todas as trevas do nosso caminho. Agradecemos a Ti, Senhor. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto